Muito é falado em obsessão. O que é a obsessão? Obsessão é a influência de um espírito sobre outro. O espírito pode estar encarnado ou desencarnado, ou seja, podemos encontrar a obsessão em espíritos de um encarnado para outro encarnado, de um vivo para um vivo, de um vivo para um morto, de um encarnado para um desencarnado. Isso é muito comum. Já vi na mesa recentemente, onde a viúva obsidiava o esposo que havia passado para a pátria espiritual e ele conseguindo se manifestar, pedindo sossego. Existe a obsessão de desencarnado para desencarnado. A gente tem na bibliografia de André Luiz, a gente encontra muito essas situações. E, claro, o clássico de desencarnado para encarnado. Onde? A gente ainda pode definir melhor quem é o obsessor. Nem todo obsessor é um vingador de eras, uma vítima, um agressor. Não. Às vezes o obsessor é uma espécie de vampiro espiritual, um carrapato espiritual, e ela vai se vincular a determinada pessoa para obter uma energia, algo que lhe dê prazer. Por exemplo, muitos espíritos vinculados ao alcoolismo, a pessoa que é alcoólatra, nem conhece a pessoa, mas ela suga ali as energias magnéticas para o seu prazer. E quando ele vai ser removido, ele fica meio bravo. É claro, existem aquelas obsessões, a gente chama até de obsessão simples. As obsessões mais complexas envolvem um grupo de espíritos, hierarquias, encomendas, tratos entre espíritos obsessores, até encarnados. É uma obsessão mais complexa. O livro Libertação, de André Luiz, pela psicografia do querido Chico Xavier, narra exatamente isso. Até o uso de espíritos alheios a todos, espíritos ovoides. Tem gente aí que fala que ovoide é coisa nova, mas tem mais de 60 anos que os ovoides foram apresentados para nós nessa obra importantíssima. E a gente ainda há de considerar a auto-obsessão, quando a própria pessoa se obsidia. Ideias fixas, o excesso de rancor, de vitimismo, de coitadismo, também é uma auto-obsessão. A pessoa culpar sempre as outras pelos problemas que tem, nunca admite nada, nunca admite nenhuma dificuldade que foi provocada pelas suas más ações. É uma auto-obsessão também. E quase sempre, a auto-obsessão, aí vai abrir uma porta para uma obsessão com outro espírito envolvido. Aí você tem dois problemas. O que a gente costuma ver sempre, algumas pessoas estão sempre na mesa da desobsessão, estão sempre dando nome para a desobsessão. Troca-se o obsessor. O obsessor é doutrinado, ele é convencido, ele desiste. Às vezes, já vimos, mas desisto, não quero mais, isso aí não vai me dar futuro. Já vimos isso. Mas a pessoa encarnada está sempre na mesa da desobsessão. Por que essa pessoa está na mesa da desobsessão? Eu estou com dificuldade de dicção. Porque ela tem tanta informação na mão, informação para crescer, mas não pratica. Então, mantém o seu campo vibratório baixo, não se desenvolve moralmente, não é? E aí abre margem para a entrada, para a aproximação de outro irmãozinho. Ou, no plural, irmãozinhos, em situação de problema, de dor, de sofrimento. A gente pode não imaginar, mas Jesus era alvo de espíritos trevosos a todo tempo. Mas ele nunca deu margem. Ele não vacilou. Estava sempre em vigilância, sempre em correção mental. E ele ensinou isso aos discípulos. Ele ensina isso para nós. Nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas, espíritos bons e maus. Paulo fala isso. Com quem a gente vai se juntar é que vai depender da nossa sintonia. Sintonia é a base. Vamos romper os nossos laços que nos prendem às obsessões, às auto-obsessões. Só com esse entendimento, a gente vai nos relacionar melhor até com o nosso obsessor. Antes de chegarmos à mesa da desobsessão, a gente vai ter condição da nossa oração. Falar assim, olha meu irmão, eu te prejudiquei, eu lhe peço perdão. Eu estou caminhando, estou me esforçando. Não precisa do Senhor, não precisa de você se vingar. Minhas mais ações já me dão castigo. As minhas dificuldades são fruto das minhas mais ações. Então vai procurar, vai ser feliz. Fiquem nos braços do Mestre Jesus. Um dia vamos nos encontrar. Pensa isso, fale isso nas suas orações. Peça perdão. Tem gente que só espera para pedir perdão na mesa da desobsessão. E ao sair da mesa da desobsessão, faz tudo errado de novo. Arruma outro obsessor ou até mesmo traz de volta. Porque a sua sintonia ainda está trazendo aquele companheiro de volta. Então vamos repensar o que é a obsessão. Como romper os laços da obsessão. Não é fácil, mas é necessário que a gente pratique. Ok? Até o próximo vídeo.